Bom dia, cumprimentando o presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimentando o vereador Bruno, cumprimento os demais vereadores. Eu queria cumprimentar essa casa, nós somos a primeira cidade do Brasil a ter uma preocupação com o uso coerente dos antimicrobianos. Uma lei municipal 93-61, de 7 de junho de 23, nos coloca como pioneiros na preocupação da resistência bacteriana. E o que é a resistência bacteriana, senhores? Eu vou dar alguns números mundiais para os senhores entenderem a preocupação que nós temos com essa resistência bacteriana. Se nós não fizermos nada, até 2050 vão morrer 10 milhões de pessoas no mundo por falta de antibiótico. Esses números são antes da pandemia. Eu acredito e creio que esse número nós podemos chegar já em 2030, 2035. E esse custo de vida acompanha com custo financeiro. Nós vamos perder no tratamento 412 milhões de dólares no mundo para tratar a resistência bacteriana. Vamos perder em produtividade, mais ou menos uma coisa em 433 milhões no ano. Vocês imaginem o que é esse dinheiro voltado para a resistência bacteriana, de perda. Quando você fala em resistência bacteriana, a semana tem a função de divulgar, de levar à comunidade a importância do cuidado do uso do antibiótico. Toda vez que você usa um antibiótico, você pode causar resistência bacteriana no seu corpo. Antibiótico tem que ser usado no tempo certo, na hora certa, no momento certo e com prescrição médica. Nós somos, no Brasil, um dos países que mais se automedica no mundo. 90% da população se automedica, não só de antibiótico, de todos os medicamentos. Nós precisamos tomar consciência disso. Para vocês terem uma ideia, 20% das infecções do trato urinário são resistentes às drogas de primeira e segunda escolha. Quer dizer, aquelas drogas que teriam mais comuns você tratar, você não consegue mais. E outro número que eu quero dar para vocês é, nós sempre achamos que a resistência bacteriana está nos hospitais. 80% dos antibióticos tomados são ambulatoriais. São da comunidade, são comprados em farmácia. 80%. Os hospitais são apenas reflexo da comunidade. E sempre dizem que nós vamos entrar na era da ausência de antibiótico. Eu tenho uma triste notícia para os senhores. Nós já temos pacientes que não têm antibióticos para tratamento no mundo. E não estamos longe. Temos em Santa Catarina, temos em Blumenau, temos no Brasil. Então, ou nós levamos essa informação para a comunidade e mostramos para ela a importância de cuidar disso, ou nós vamos ter um problema muito sério daqui para frente. E um problema que vai impactar totalmente a saúde. Como, por exemplo, os transplantes, pacientes oncológicos, vão ser impactados muito sobre a ausência de antibiótico. É esse problema de antibiótico, a semana municipal, e somos, queria cumprir, nós somos a primeira cidade no Brasil a fazer isso. Volto a repetir isso, uma preocupação. Só existe uma outra semana igual, a semana da Organização Mundial da Saúde, que ela é feita em novembro. Isso vale para o mundo. Nós fizemos uma em Blumenau, essa é a função, capilarizar a informação para a população não usar. Nós usamos muito antibiótico, antibiótico demais. Só na pandemia, nós tivemos em 2022 um aumento de quase 40% de uso de antibiótico. Pasme. Numa pandemia viral, nós usamos antibiótico. E vamos pagar um preço muito caro por isso. Hoje, agora é uma experiência minha, antibióticos de primeira linha já são raros a sensibilidade. Ou nós cuidamos disso. E temos que levar a informação à comunidade. É ela que usa esse antibiótico. É ela que vai ficar sem antibiótico. E não pensem, quando vocês escutam na imprensa dizendo que nós vamos ter novos antibióticos, o preço de um antibiótico de última geração, num tratamento de um dia, ele custa em média R$ 2 mil. Se você pensar um tratamento de sete dias, nós estamos falando em R$ 14 mil só de antibiótico. Então, nós temos que fazer chegar esse acesso da informação à população. Nós temos que tomar cuidado. Essa é a função da semana municipal de realização, de explicação da resistência bacteriana. Toda vez que você toma um antibiótico, você mexe na sua microbiota. Microbiota são aquelas bactérias normais ao seu meio. Você destrói as bactérias que formam o equilíbrio. Você perde esse equilíbrio. E perdendo esse equilíbrio, você talvez tenha infecção por bactérias mais resistentes. Nenhum antibiótico só ataca a bactéria. Ele não tem o endereço de uma bactéria. Ele vai tratar, matar todas as suas bactérias sensíveis. Infecções virais são muito comuns em infecções respiratórias superiores. E nós tratamos com antibiótico. Então, ou nós mudamos a maneira de fazer, e temos que fazer essa informação chegar na população. Essa informação está muito fechada na classe médica. Nós temos que fazer chegar na população o uso incorreto dos antimicrobianos. Eu sempre digo, e eu falei isso há pouco, se eu tenho cabelo branco, é por três motivos. Saneamento básico, vacina e antibiótico. Esses três fatores deixaram chegar até aqui. E vão deixar vocês também ficarem de cabelos brancos. Portanto, isso é fundamental que a gente tenha conhecimento. Eu agradeço a essa Câmara por ser apoiado. Agradeço ao vereador Bruno que eu conversei e sensibilizei mostrando os números disso. É uma semana importante. Nós estamos nas nossas redes sociais. Nós temos entrevistas, os infectologistas do Hospital Santa Catarina, doutora Mourinho Miele, doutora Sabrina, doutora Fernanda, explicando o perigo do uso incorreto dos antibióticos. Se nós não tomarmos consciência, e isso é geral, nós temos antibióticos usados em medicina veterinária, nós temos antibióticos usados na agro, que nós temos que tomar cuidado. O Brasil tem uma legislação muito importante e muito bem feita sobre controle de antibióticos na agropecuária. Mas nós viajamos, nós comemos carnes de outros lugares que talvez não tenham esse cuidado. Portanto, senhores, é um problema sério, é um problema que a semana tem dificuldade de chegar até a população. Essa informação, ela é uma informação muito técnica. Eu estou tentando falar que menos técnico possível sobre a resistência bacteriana. Ela vai afetar todos nós? Vai. Talvez não a minha geração, mas a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos, que vão ser complicados. Então, todo avanço, todo avanço da medicina está em risco se nós não cuidarmos da resistência bacteriana. E não pense que a inteligência artificial vai nos ajudar a isso. Só a nossa atitude e divulgar esse momento que nós temos. Nós somos privilegiados. Vocês deram a nós o privilégio de ter essa semana, de poder vir aqui. Já fui em rede, já fui em rádio, vou à tarde no Conselho Municipal de Saúde para explicar as mesmas coisas e ver se nós conseguimos ir nos conselhos regionais e explicar para a população. Tem uma coisa, presidente, interessante. As farmácias têm uma grande importância nisso. Porque as farmácias recolhem os medicamentos que nós, que está vencido. Não se joga medicamento no lixo. Nós contaminamos o lençol freático, nós contaminamos o nosso lixo, nós contaminamos a terra. E isso pode atacar a nossa agricultura. Portanto, senhores, é um momento de esclarecimento. É essa a função da Semana Mundial. Ela não é uma função, ela não é uma semana do Marco Antônio, do vereador Bruno, do Hospital Santa Catarina. Não. Ela é uma semana do município de Blumenau. E nós vamos ter o prazer de ficar à disposição de vocês para qualquer evento nos bairros que vocês representam. Em qualquer momento, nós estamos à disposição para falar sobre o assunto. Agradeço a atenção e agradeço muito o apoio de vocês na Semana Municipal de Resistência Bacteriana. Obrigado.